e deixando a lanterna ali pessoal certo tem muitas abelhas aqui ó marimbondo e olha isso já o tanto ali ó e tirar minha lanterna aqui deixa aquela pelo menos eles vão naquela e eu vou cair para dentro do local mais rápido possível eu peço cara olha aquilo cara do céu olha isso as abelhas viram as marimbondo são de aço cara o que eu vi ali eu vi passando ali cara eu tenho certeza que eu peguei ali pessoal ó SPLUETE EM WARIA SUBE NECQ Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui ao lado do local, certo? Pra quem assistiu o vídeo anterior aí durante o dia O que apareceu ali pra mim naquela invocação foi bizarro Eu acredito que deve estar pegando legal Mostrar aqui, o gravador está aqui pessoal A hora que eu for utilizar o gravador, se eu tiver que utilizar Vocês vão estar vendo, certo? O gravador está aí Eu vou abaixar a câmera aqui no local, certo? Mas é isso É, vamos lá Eu peço licença aqui no local Espero me ter uma comunicação aqui no local Através dessas velas Que busque a luz Para o que há que esteja preso aqui no local Que entre em comunicação comigo Cara, você me deu noção pessoal, uma janela fechou E a porta fechou aqui no local O meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que você está aqui no local Eu sei que você está aqui no local Então Espírito Entre em comunicação comigo que há aqui Diga algo pra mim, Senhor Diga algo imediatamente pra mim nesse momento Cara, isso Conhecer o lugar que meus cozinheiros são, cara Que possa estar entrando em comunicação nesse momento Existe algo que eu possa fazer Pra te ajudar aqui nesse lugar? Não, 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 não Olha isso Olha isso Escuta isso Faz do jeito que eu estou arrepiando, cara Existe algo próximo a mim aqui Que possa estar entrando em comunicação nesse momento Eu estou Mas eu tenho que ser rápida Porque eles emem E ela está vindo Existe algo que eu possa fazer Pra te ajudar aqui nesse lugar? Eu estou aqui Ai, meu Deus, tá vindo, socorro! Opa! Olha isso, olha isso, olha isso Eu vou estar desligando aqui Cara, impressionante Gente, o que eu peguei Aqui, cara E eu falei pra vocês, cara Que eu tive um sentimento forte aqui Cara, vou ser sincero pra vocês, cara O sentimento foi forte aqui no local, pessoal Cara, vocês não tem noção? O que ela respondeu aqui? Cara do céu, o pessoal está olhando pra mim, cara Cara, vocês não tem noção O pessoal está olhando pra mim, pessoal Ai, meu Deus Certo Então agora estou retornando no período da noite Ok? Espero conseguir algo pra vocês Porque o que eu escutei no gravador foi pancada Bom, pessoal Vou estar desligando aqui as luzes da Darkside Certo? A casa está logo ao lado Certo? E é Sem mais Está caindo pra dentro Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Pronto Pronto, tudo apagado Sem mais cair pra dentro Cara, se durante o dia já foi pancada Agora, então Não vai ser fácil Opa Cara, veio uma abelha aqui no meu ouvido Eu peço licença aqui do local Ih, rapaz Está cheio de abelha, pessoal Deixa eu colocar isso aqui pra lá Deixa eu colocar essa lanterna aqui Estou deixando a lanterna ali, pessoal Certo? Tem muitas abelhas aqui Marimbondo Olha isso Já o tanto ali Tirar minha lanterna aqui Deixa aquela Pelo menos eles vão naquela E eu vou cair pra dentro do local O mais rápido possível Eu peço Caralho Cara do céu Seu louco Vai, minha moça Oi Felícia As abelhas ricas Olha só Cara, o que eu vi ali? Eu vi passando ali, cara Eu tenho certeza que eu peguei ali, pessoal Cara, eu vi passando aqui Caralho Olha isso Olha aqui Cê louco? Caralho do céu Não me fala Opa Tá aqui ao meu lado, né? Eu sei que você está aqui Algo já teve a minha presença Aqui no local Assim que eu parei com o carro lá Está forte, pessoal Existe algo muito forte Não, não, não Opa Não, não Não Não, não Olha a lanterna Olha a lanterna Olha a lanterna como fraqueja Olha isso Cara, eu não sei se a câmera consegue captar isso pra vocês Ai, minha moça Dá uma olhada aqui Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada Veio dali Olha aqui Olha isso Olha aqui, pessoal Dá uma olhada aqui Dá pra ver certinho E o jeito que está molhado aqui E eu não escutei nada Ai, minha moça Dá uma olhada nisso Olha aqui, cara Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada aqui Cara, isso me arrepia Vocês não têm noção, cara Olha aqui Olha isso Você é louco Olha aqui A forma disso Você é louco Olha isso É impressionante, pessoal É impressionante Olha aqui, ó Olha aqui, cara Opa Ai, minha moça Ai, minha moça Eu sei que vós estáis aqui próximo de mim Apareça pra mim aqui, espírito Vós que anda entre as paredes Cara, impressionante Cara, impressionante Vem sendo assombrado por um mal A família que aqui um dia morou Desistiu do lugar Deixando para trás Os momentos de terror Que aqui passaram Alguns anos atrás Tive a ligação deste lugar Que, ao contato inumano De uma sombria aparição E atividades poltergeist Me colocou na história obscura deste lugar Invocação do mal Opa E olha isso Olha isso Vou apagar aqui a lanterna pra vocês verem, pessoal Olha isso Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada Eu acredito que a câmera deve estar pegando um pouco, pelo menos Tem a luz lá de fora da lanterna Ah, minha nossa Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, cê louco Opa Olha isso Eu vou apagar aqui pra vocês verem Dá pra ver um pouco, né? Deixa eu clicar aqui na câmera Alô, dá pra ver um pouco da luz lá fora Olha isso Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta Olha lá Olha lá Olha aquilo Olha aquilo Olha isso Olha isso Olha isso Escuta, escuta, escuta 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 Ah 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 Olha lá, olha lá, olha aquilo, olha aquilo Olha aqui ó, apagou cara, apagou uma vela cara Olha isso pessoal, apagou uma vela Opa E olha aqui ó, olha aqui cara Olha isso, olha isso Cara, meu estômago está embrulhando aqui ó Olha aqui ó Olha aqui, opa, escuta Escuta isso Vocês escutaram? Vocês escutaram cara? Diga algo aqui pra mim Minha nossa Cara do céu, cê louco está pra cá Opa Cara, que que é isso cara? Tem barulho, muito barulho de abelha aqui pessoal E olha o jeito dessa porta aqui ó Olha isso cara Opa 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 Cara Cara, não me diga nem isso pessoal Olha isso Olha isso cara Olha isso cara Olha isso cara Olha isso cara Olha o tanto de abelha Abelha pra todo lado De todo tipo cara Cara, cê louco Tá ficando muito fraco Tá ficando muito fraco aqui pessoal Tá ficando muito fraco essa lanterna cara Olha o que ele é Cara, ela me ferrou no joelho, ela me ferrou no joelho, pessoal, opa, ela não tá me aguardando totalmente, pessoal, cara, e a abelha aqui no meu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara, cara, não dá, cara, ela me deu uma ferroada no joelho, e olha isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui a forma que isso aqui tá, olha isso, olha isso, olha isso, Ai, minha nossa, opa, e apagou a vela ali, olha, Olha a lanterna apagando, olha aqui, olha aqui, Olha aqui, cara, sem dúvida, obscuro, sem dúvida, obscuro, opa, opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha isso, olha isso, cara do céu, olha isso, pessoal, ai, minha nossa, Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Oh, my nose. A CIDADE NO BRASIL 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 Polícia! Opa, eu escutei algo Parece que eu escutei um Parece que eu escutei tipo assim Escuta isso Escuta isso Opa, 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 opa Ai, minha nossa, olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco? Opa, 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 opa Opa, opa, opa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.